E aí rapaziada do Vitec, beleza? Eu sou o Becker aqui no seu canal de tecnologia no YouTube e esse vídeo rapaziada é um dos vídeos que eu considero muito importante aqui no canal porque pra mim é um assunto que vai revolucionar a nossa forma de jogar videogame, que seria os jogos por streaming. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é um negócio que está rolando, a Sony está para lançar já isso, já deveria ter lançado isso no começo de 2014, mas eles jogaram para o final de 2014. O que seria jogos por streaming? É você jogar um jogo que está sendo rodado por um servidor, sei lá, fora do país, nos Estados Unidos, enfim, em qualquer lugar do mundo. Aí você vai falar, porra, mas eu já jogo jogo por servidor, eu não estou entendendo. Não, não é isso, cara. É você literalmente ter o jogo sendo processado por um servidor externo. Você não vai ter mais o seu aparelho. Você vai poder contratar o serviço, conecta lá na sua TV, tem que ter o controle e aí você joga na sua TV, só que a máquina em si não vai existir. Ela vai estar rodando, sendo processada lá pelo servidor da Sony, pelo servidor da Microsoft, enfim, as empresas que entrarem aí nesse ramo. E, cara, isso vai mudar totalmente a nossa forma de jogar videogame, porque a Sony, o serviço que ela está lançando, você já vai poder praticamente rodar em tudo. Você vai poder rodar o seu jogo na sua televisão, desde que ela seja compatível, você vai poder jogar o jogo no tablet, você vai jogar no seu PS Vita e com gráfico de PS3, com gráfico de PS4. Então, se você tiver, por exemplo, uma TV da Sony que é compatível com esse serviço, você não precisa ter um videogame. Você tem um serviço e você joga na sua casa. É um negócio, assim, fodástico. Você já pensou nisso? E você não vai precisar ter uma conexão muito alta. Eles falam que uma conexão de 5 megas que seja estável e já vai dar conta do serviço. Então, quando eu fico pensando nisso, eu comecei a imaginar como é que vai ficar as mídias, né? Se você não vai nem precisar ter uma máquina de videogame, quanto mais mídia. Logicamente, isso vai demorar um tempo até a gente ter uma conexão decente, tem certas regiões que isso não vai chegar. Mas é uma coisa que vai mudar totalmente a nossa forma de jogar. Não só isso. Essa questão dos videogames, por exemplo, a Playstation 1, 2, 3, 4, você vai parar de existir. Porque se você começa a rodar os jogos por servidores, os upgrades vão sendo feitos nos servidores e você vai jogar na sua casa. Conforme a tecnologia for avançando, você não vai precisar se preocupar com a máquina. Você só vai pagar uma assinatura para ter os jogos e dizer, ó, beleza, já pensou nisso? Cara, para mim vai ser show de bola. Obviamente que são serviços ainda que estão iniciando, né? Eles estão em teste, tem muito travamento, o pessoal fala, tem muito lag. Mas é uma coisa que, na minha visão, não vai ter mais volta. Quando isso começar realmente a pegar, você se prepara que você um dia vai estar jogando um jogo por streaming. A Steam, que é, para quem não conhece a Steam, é um serviço que tem, você pode comprar jogos online pela internet. Ela lançou também um serviço parecido, só que na verdade você usa um servidor específico, por exemplo. Você pega o computador, o seu computador da sua casa, ele roda o jogo e ele transmite para a sua TV, para o seu notebook. Você vai rodar por um computador principal e pode espalhar para a sua casa toda, desde que utilize a mesma rede. É um começo, não é tão revolucionário quanto o que a Sony está fazendo. Mas já é uma coisa que indica que essa é a tendência que as empresas vão seguir e não vai ter mais volta. A gente vai seguir por esse caminho como você tem o Netflix, que é você ver TV, você ver filmes e tudo mais por streaming. Você já tem o Deezer, que é música, por streaming. Pelo que eu estou vendo, todas as tecnologias estão tendendo para esse caminho. Por quê? Porque você também acaba com a pirataria. Você fazendo isso, as pessoas pagam uma assinatura, tem direito a um certo número de jogos ou de músicas, enfim. E acaba a questão da pirataria, você tem tudo lá. É uma coisa legal. Eu acho que é a melhor qualidade de serviço, os preços são competitivos. E você tem uma infinidade, uma opção gigantesca de jogos, de músicas, enfim, de filmes para ver aí pela internet. Em relação ao preço, o pessoal falou, eu dei uma lida nas notícias, o pessoal falou que estava meio assustado com a Sony. Porque eles vão começar a funcionar como se fosse um tipo de locação. Então, ah, eu quero, sei lá, o Final Fantasy, vou jogar o Final Fantasy. Você paga um valor e você tem direito a ficar com o jogo por 90 dias, por 30 dias. E os preços estavam um pouco elevados. Falaram em coisas de 40 dólares para você ficar com o jogo por 20 dias, umas coisas meio absurdas. Mas, provavelmente, isso vai mudar quando o pessoal começar a comprar mais e o mercado começar a aceitar melhor isso. E os jogos vão baixar e, com certeza, você vai ter um acerto gigantesco. Você aluga o jogo, joga por um tempo, se o jogo para de pagar, mas o seu jogo vai ficar salvo na nuvem. É um bagulho louco, assim. Então, eu queria saber o que você acha dessa tecnologia. Você acha que isso realmente vai revolucionar na nossa forma de jogar videogame? Ou você acha que isso vai demorar muito? Você acha que talvez não pegue aqui no Brasil? Ou isso vai começar lá fora e aos poucos vai vir para cá? Qual é a sua opinião em relação a isso? Você acha que o videogame vai acabar, vai parar de existir a máquina? E que o jogo por experimento vai dominar? Ou que isso vai demorar muito tempo ainda? Dá a sua opinião aí, comenta aqui embaixo e acompanha o canal. Beleza, galera? Valeu e um abraço!